Vamos lá terminar, então? Vamos dar o último gás para a gente terminar? Deixa eu apresentar aqui. Vou lá para o cantinho. Pronto. Existem outros tipos de planejamento que podem ser feitos. Não só aquele engessado do passado. Existem várias alternativas. Uma dessas é essa que eu dou aqui agora. Olha só. Define a missão, né? Normal. Os objetivos. Os requisitos de RH. Ou de talentos humanos, né? De TH. A gente define quais são os requisitos. Planeja esses requisitos. E aí, imagina cada história dessa. Se a gente for fazer... Se o planejamento indicar expansão, serão necessárias novas admissões. Se o planejamento indicar ajustamento, adequar o mercado, tá? Então, eu vou olhar para o mercado. Eu preciso me ajustar ao mercado. Então, eu vou olhar para o mercado e vou me adequar a ele. Pode ser que o planejamento indique uma mudança. Então, o que eu vou ter que trabalhar? Inovação e criatividade. Vou ter que botar todo mundo para inovar e para fazer diferente. Por quê? Porque do jeito que está fazendo agora, não está funcionando. Então, vamos fazer diferente. Vamos buscar fazer diferente. E, por último, um enxugamento. Às vezes, o planejamento mostra que eu preciso diminuir, gente. Que eu estou com gente demais. E vocês vão ver em economia, no ano que vem, quando eu tenho muita gente trabalhando, ao invés de eu ter um rendimento alto, eu tenho um rendimento baixo. Às vezes, eu estou até perdendo dinheiro em ter tanta gente assim. Então, eu vou pensar na redução de pessoal. Tá bom? Eu não faço, então, como vocês viram, um planejamento só para contratar. Eu faço um planejamento visando melhorar meu quadro. visando melhorar meu quadro de colaboradores. Que pode terminar em expansão, ajustamento, mudança, ou, então, um enxugamento. Tá joia? Aqui o modelo, né? Análise da demanda, as condições organizacionais. Vocês estão vendo aqui o plano de marketing, nós vamos brincar com ele. Tem a previsão da demanda. Aqui, a análise de suprimento. Isso tudo aqui são planejamentos integrados. Isso é para vocês verem como tudo se integra numa empresa, numa organização. Tudo está integrado. Tudo, tudo, tudo. E aí, o que eu tenho que pensar? Nisso aqui. Se eu vou analisar o que eu preciso para organização, eu tenho que analisar a força de trabalho. Eu tenho que analisar se vai precisar mudar. Eu tenho que analisar a mudança nas atividades dos funcionários. atração de candidatos, né? Supervisionar como que eu vou fazer essa atração. São todas análises que a gente faz. Tá bom? E, por último, essa abordagem. Como que eu vou fazer? Como que eu planejo? Eu posso usar isso aqui. Esse questionáriozinho que ajuda. Primeiro, onde estamos agora? Para que eu uso isso? Analisar as condições externas e as condições organizacionais, bem como as características dos funcionários. Então, hoje. O que eu tenho? Hoje. Quem que é o meu funcionário? Hoje. Quem que é o meu colaborador? Hoje. Quem que é a pessoa que trabalha comigo? Hoje. Depois, onde eu quero chegar? Defina a visão. O que eu tenho hoje faz eu chegar lá? O que eu analisei que eu tenho hoje faz eu chegar onde eu quero? É o que eu vou fazer na terceira etapa. Tá? Como sair daqui e chegar lá? Que é definir a estratégia de RH. E, por último, como nós vamos fazer isso? Né? Analisando os resultados, né? Como fizemos? Conseguimos analisar os resultados para avaliar se houve condições de acordo, se está tudo correto, se está tudo fechado. Tá bom? E, por fim, como eu falei, eu deixo aqui um negocinho. O que é o índice de rotatividade? É o número de funcionários desligados, dividido pelo efetivo médio da organização. Quanto mais funcionários eu desligo em um espaço de tempo, de acordo com o número de funcionários médio da administração, eu tenho mais rotatividade. Uma empresa com alta rotatividade significa uma empresa que não é legal trabalhar nela, uma empresa que tem alguma coisa que a galera não goste, por isso que ninguém quer ficar lá. Uma empresa com baixo índice de rotatividade significa um lugar bom para trabalhar, um lugar que todo mundo gosta, que todo mundo quer estar lá, que quem entra fica satisfeitíssimo em estar lá. Entendeu? Isso é o índice de rotatividade. E, para encerrar, quais são as competências essenciais para uma organização hoje? Como que é? Aqui. Nós podemos... Quais são essas competências? Vamos buscar. Então, eu tenho que saber quais são as competências essenciais que nossa empresa possui hoje e quais são as que requerem. Com isso, nós podemos adquirir essa competência como estudo, desenvolvimento, estimulando a criatividade, fazendo as pessoas buscarem capacitação, buscarem qualificação, serem cada vez melhores, quererem trabalhar cada vez melhor. É assim que a gente consegue pegar e fazer com que a empresa desenvolva as competências que ela precisa. que a empresa desenvolva as competências que o mercado exige dela. No primeiro caso, agregando pessoas. No segundo caso, trabalhando processos. Beleza? Com isso, a gente termina essa aula, esse tópico. Eu vou deixar lá na parte de atividades, a atividade que vocês vão fazer. Vocês vão fazer um planejamentozinho, para ver se vocês entenderam mesmo. Coisa simples, mas para a gente já começar a ter um pouco de trabalho, a entender como funciona, a trabalhar os temas que nós vamos debater aqui. Belezinha? Vou deixar também dois vídeos do YouTube, que eu quero que vocês assistam. E eu quero, dos vídeos do YouTube, eu quero que vocês façam pequenas resenhas sobre o que vocês entenderam e qual lição que vocês pegaram daquilo. Tá, jóia? Valeu, galera. Até mais. Até quinzena que vem. Fui. Tchau. 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 Obrigado.